Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e antes de mais peço para deixarem ficar um like no conteúdo deste vídeo para subscreverem o canal caso ainda não tenham feito. Isto é mesmo muito importante para que o canal cresça e vou começar a dizer isto nos inícios de vídeos porque só assim é que consigo-vos passar a mensagem. Caso não venha já um vídeo até ao fim. Hoje eu trago-vos a minha opinião em relação ao livro Alcateia de Maria Teresa Maia Gonzalez. Este livro foi-me cedido ao Pio Bá Bertrá e agradeço imenso o facto de terem-me cedido este livro. Foi lido em dezembro para o Christmas in Books da Patrícia, que era um livro pequenino com menos 200 páginas. Este é um livro indicado para jovens, para crianças a partir dos 10 anos, que é a idade recomendada para este livro. E este é um livro já com aqui algum texto, uma mancha gráfica já bastante composta e que nós já precisamos aqui nos sentirmos ligados aos livros para querermos ver esta história. Este livro é indicado também para jovens que estão aqui familiarizados com as histórias relacionadas com a igreja. Porque nós aqui vamos ter a associação, logo no início, desta personagem do Francisco com a história de vida de São Francisco da Cis. Não precisamos ser católicos para ler este livro de todo, porque a história de São Francisco da Cis está aqui minimamente explicada, até porque o miúdo tem que fazer aqui um trabalho para a escola, em que irá nos contar também a vida de São Francisco da Cis. Mas, de certa forma, este livro irá fazer mais sentido para quem seja católico ao vê-lo. Este livro está aqui contado como se fosse um diário. O livro está contado na primeira pessoa, sendo que o narrador deste livro é o Francisco, Francisco Lobo, é assim que o menino se chama. E tem este primeiro nome, o Francisco, muito associado também a São Francisco da Cis, que depois está aqui explicado no livro. O facto do apelidioso chamar-se Lobo dá-nos também este mote para o título deste livro. E este menino vai contar muito da sua vida neste seio familiar, neste seio de união que ele tem dentro deste contexto familiar unido que ele dispõe. Irá também haver aqui a referência aos colegas da escola, à sua interação com os professores, à sua forma de estar na escola. E este livro está contado aqui nesta forma de diário. Existe aqui uma associação clara no livro, em que nós humanos funcionamos como os bobos, que necessitamos aqui de nos sentir pertencentes a uma alcateia para nos sentirmos corajosos, para nos sentirmos fortes, para conseguirmos enfrentar as maiores adversidades da vida. Este é um livro muito bonito, com uma mensagem muito bonita. Um livro que se lê bem. É um livro simples, com uma mancha gráfica já grandinha, com algum desafio de leitura, mas que eu acho que os jovens vão gostar. Digam-me aqui na caixa de comentários, se vocês já viram este livro, se fazem questões de o ler. Não se esqueçam de deixar de ficar no like o conteúdo de este vídeo, se inscrever no canal, enquanto nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras. Tchau! 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 Tchau!